Neste capítulo 10, o apóstolo Paulo responde a três perguntas muito importantes. Primeira pergunta, o que fazer para ser salvo? Resposta, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Segunda pergunta, quem será salvo? Resposta, não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz a Escritura Sagrada, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Terceira pergunta, como surge a fé? Resposta, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Note você que a primeira pergunta indica que a salvação não é mérito de nossas ações, nada disso. A salvação é mérito de Cristo. Na segunda pergunta, fica totalmente claro que a salvação está disponível a todas as pessoas, em todos os lugares. Na terceira pergunta, notamos como é importante a pregação a respeito de Cristo, pois é por pregar a Cristo que a fé é suscitada na mente e no coração das pessoas. Que pela graça de Deus, Cristo seja sempre exaltado. Dessa forma, a nossa fé será gerada e fortalecida a cada dia. Que o Senhor abençoe você. Dessa forma, 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 o Senhor abençoe você. Obrigado.